Hello amigas, começando mais um vídeo nesse canal. E gente, finalmente eu trouxe um tour pra esse canal. O último tour que eu fiz, eu juro pra vocês, tem um ano. Um ano. Depois disso eu só fiz tipo assim, organizando e limpando a penteadeira. Mas nunca mais fiz um tour pra vocês atualizado. E cá estou, né? Se você perdeu o último vídeo, eu gravei limpando a penteadeira. Então eu limpei ela com vocês, organizei. E esse vídeo já está no canal pra quem quiser ver, tá? E como tem sempre inscrito novo aqui, eu vou mostrar pra vocês toda a penteadeira. Ela não fica aqui, nessa posição do quarto. Ela fica assim, na vertical. Porém eu coloquei ela aqui pra mostrar pra vocês que acho que aqui a luz é melhor. Ela tem, eu tenho 1,63. Ela é maior que eu, então ela deve ter 1,70 de altura. Eu acho que sim. Ai gente, já tem uns dois anos que eu comprei essa penteadeira, não me lembro mais. Não lembro também a medida dela assim na horizontal. Só sei que de altura, acho que é 1,70, ela tem 13 lâmpadas e 11 gavetas. Aqui na parte de cima tem espelho, mas uma dica que eu dou, e ó, eu já tô com a penteadeira faz tempo, tá? Então se você vai comprar uma penteadeira agora, nota essas dicas aí. Normalmente não vem um espelho na bancada inteira. Sempre é esses assim, ó. Um aqui, outro aqui e o outro aqui. O que que eu indico a vocês? A mandarem fazer, né? Um vidro, na verdade, né? Com a medida da penteadeira pra colocar na bancada todinha. Fica bonito, né? Um espelho aqui porque você consegue ver os produtos ali dentro. Por que o espelho completo, né? Inteiro que eu falei pra vocês? Porque essa parte aqui que é de madeira, ó, vive sujando, gente. E a minha, ela tá tipo assim, eu limpei ela, né? Mas tem algumas sujeiras, né? Algumas marcas, manchas que não saem. Você pode esfregar, pode passar produto que não sai. Então essa é uma das dicas. Outra dica também que eu dou pra vocês é colocar rodinha de gel. A minha tem, tá? Então eu consigo arrastar ela pra todo canto. Quando eu tô limpando o quarto, eu consigo arrastar. Quando eu vou gravar vídeo, eu consigo arrastar. E olha que essa penteadeira, ela é muito pesada porque ela está cheia de produtos. Então assim, a rodinha de gel, ela é cobrada à parte. Tem um valor adicional da penteadeira. Mas vai a pena. Pense a longo prazo, tá? Os meus puxadores, o puxador também é você que escolhe. Eu escolhi flor branca, que era igual a minha outra penteadeira que eu tinha menorzinha. Só que é feito de gesso. Então suja muito fácil. Ele tá até amarelado. Tá, que isso daqui eu posso trocar, né? Comprar na Shein e trocar. Mas o que eu indico pra vocês é pegar transparente ou já pegar com cor. Porque branco no gesso é pedir pra sujar. Essas três gavetas de cima sempre vêm com divisora em qualquer lugar que você compre. E aí outra dica que eu vou dar já pra vocês é que nessas três gavetas aqui de cima, eu coloquei EVA com glitter, tá vendo? Esse daqui é rosa, nesse daqui é azul, ó, tá vendo? E aqui é rosa também. Eu fui na papelaria mesmo pedir EVA com glitter, aí você escolhe a cor. Cortei, né, com a medida da gaveta e coloquei. Porque essas três gavetas aqui são as que mais sujas. Porque tem base, tem sombra líquida, aqui tem tinta. Então se sujar, fica mais fácil de limpar. Ou você limpa o EVA ou você troca o EVA. A afiação também eu acho uma parte importante pra falar. Essa daqui é aquela penteadeira que vem com um cabo bem curtinho. É que agora eu troquei, ó, tá vendo? Ela tá com puta de um cabo aqui, mas era um cabo curtinho com aquele interruptor de liga e desliga pra colocar na tomada. Assim, deu curto. E tem vídeo no canal explicando também como que deu curto na minha penteadeira. Então por isso que a gente trocou o fio e tá maior, mais extenso e mais resistente. Tem uma coisa assim, não uma dica, mas assim, o que eu aprendi e o que eu levo pra vida se eu trocar de penteadeira, não pego mais cabo com interruptor de liga e desliga. Se tiver liga e desliga, eu coloco liga. E não fica acendendo naquele interruptor e sim já direto na tomada, porque foi assim que os fios se juntaram e deu curto na minha penteadeira. Enfim, quem quiser saber dessa história, corre lá pro outro vídeo. Agora vamos de tour pelo produto, né? Já expliquei aqui dela pra vocês. E, ah, ela veio também com uma banqueta. Só que a banqueta eu deixo ali, ó, com o meu molde da internet. Porque eu não gosto, porque ela não tem apoio, né, nas costas. Então fica ruim. Eu sempre trago a cadeira lá do computador pra cá, porque aí ela tem apoio e fica mais confortável na hora de maquiar. Enfim, aqui na bancada eu deixo... Mentira, gente, não deixo não. Eu coloquei pra fazer uma cena pra vocês, gente. Porque normalmente isso daqui é cheio de produto. E eu não deixo os pincéis aqui, porque aquela bonita ali, ó. Tá vendo aquela bonita ali, ó, que tá dormindo? Então, ela mesma. Ela sobe em cima da penteadeira. E aí solta pelo e pega pó. E aí esse pincel você vai passar na cara. Não vai ficar legal. Então eu sempre guardo eles no meu guarda-roupa. Porque não tem poeira, né, não tem... Não fica caindo pelo ali. Mas eu coloquei aqui só pra deixar bonitinho. Pra mostrar pra vocês. Então, ó, eu tenho três porta-pincéis. Mas eu tenho mais pincel. Eu tenho uma bolsa cheia de pincel. Que eu sou a louca dos pincéis. E pincel eu tenho sim, mas tá? Esse espelhinho aqui é o de sempre. Ele fica aqui. Eu comprei no Mercado Livre. Esse espelhinho aqui é normal. E aqui tem uma lente de aumento pra detalhes. Da maquiagem. Meu tripézinho. Esse daqui a gente ganhou da Salon Line. Muito bom. Deixo também esse creme aqui facial da Kenup. Que eu uso bastante. Ele tá acabando. E cotonete, né, que é essencial aí pra maquiagem. Vou começar com essa gaveta aqui. E, gente, parece que tá bagunçado. Mas eu juro que eu arrumei com vocês lá no outro vídeo, tá? Ó, essas divisórias aqui no fundo. Eu vou mostrar assim que a gaveta é fechada. Porque eu acho que aberto não vai até o final. Eu não consigo mostrar muito. Mas, enfim. Aqui, ó, eu coloco coisinhas de cabelo. Então, tem elástico, tem grampo, tem piranha. Aqui são gloss em color. Com brilho e sem brilho. Tem alguns aqui, bonitinhos assim. Fru-fru. Que vale a pena eu pegar pra mostrar pra vocês. Que é lá do moldeão da mulher que eu recebi. São gloss com formatos, tá vendo? Esse daqui é de florzinha, suquinho, de bonequinha. Bem bonitinhos. E aí tem outros aqui. Eu vou te dar alguns pra mostrar pra vocês. Tô muito nessa vibe de gloss com... Nossa, isso aqui é uma sombra. O que que ela tá aqui? Inclusive, é uma sombra muito linda. Ó, a maioria aqui tem brilho. Esse daqui é da Ju Peixoto. Esse daqui é da Miss Rose. Beijoca. Esse daqui, acho que é da Sarah's Beauty. Esse daqui, ele não tem brilho. Mas eu tirei pra mostrar pra vocês. Que é aquele que dá volume pra boca. E, gente, esse daqui realmente funciona. Quando eu passo, minha boca fica até vermelha. De tanto que ele dá o volume. Aqui são lip tints. Eu coloquei esse daqui, mas ele não faz parte do lip tint. É aquele rolo pra tirar oleosidade. Esse daqui é da Shein. E ele realmente funciona. Ó, tem bastante lip tint aqui. Tem essa relíquia aqui, ó. De moranguinho. Quem é mais velha vai entender. Já teve um desse. Já comeu um desse. Eu amo lip balm, gente. Eu sou viciada em lip balm. Aqui, nessa parte de cá, são os meus lip tints. E aqui eu tenho vários, ó. Eu tenho esses aqui. Aqui eu deixo lip tint e alguns gloss com cor. Esses daqui é da coleção da Shiglan. Aí tem esses aqui redondinhos que são lip tint. Esse daqui é da Biang, super chique. É um duo da Miss Rose. Tem o da We Pink. Ele é muito bom, mas deu uma quebrada aqui na tampa, ó. Felizmente. E esses aqui é da Shiglan também. E esses daqui também é da Shiglan. Coleção da Frida. E esse daqui também é da Shiglan. Vendo pra cá, temos delineadores pretos. Então, tem o em caneta. Tem esses assim, ó. Líquido. Ó, caneta. Tem alguns fechados também. Esse aqui da Oceania e da Marília Mendonça. Esse daqui é da We Pink. A pontinha dele é bem fininha. Muito bom também. Ó, da Lix. Esse daqui é bem diferentão, ó. Mas é um delineador pretinho da Shiglan. Passando pra cá, as esponjinhas já tá até querendo fugir aqui da divisória delas. São sombras líquidas. E essas daqui eu acho demais. Porque elas são super pigmentadas e tem umas cores lindas. Essas daqui de lavanda. Da Kenup. Tem algumas da Adversa aqui, ó. Que são cores pastéis. Da da Pop também, ó. São cores mais pastéis. Quero mostrar pra vocês essas aqui, ó. Quadradinhas da Kenup. São cores mais escuras e super pigmentadas. Esse preto aqui é sensacional. Aqui tem glitter. Gente, eu amo essa parte daqui. Esse daqui é uma sombra líquida com glitter que eu falei pra vocês. Ela é super pigmentada. E aqui é ou glitter prensado ou glitter solto. Olha esse daqui da Pop. Coisa mais linda. E eu não uso só no carnaval não, tá? Eu faço várias altas maquiagens com esses glitters aqui, ó. Tem da Kenup. Tem esses daqui da Color Make. Que é mais uma sombra do que... Tipo, um pigmento do que glitter mesmo. Esse daqui também é mais pigmento. Olha esse daqui, gente. Esse aqui é glitter. Ó a diferença. Quando é glitter, tá vendo que ele mexe aqui? Agora da sombra, ó. Ela não mexe. Ela é mais prensada mesmo. Essa divisória parece que tá sujo, né? Eu limpei com vocês, gente. Mas essas marcas aqui não saem. Assim, é uma coisa um pouco bagunçada, mas organizada. Aqui temos lápis de sobrancelha marrom. Temos lápis... É, canetas de sobrancelha. Essa daqui é muito boa, inclusive, da Shigla. Porque ela é bem fininha. Vale a pena mostrar pra vocês. Eu só faço minha sobrancelha com ela. Ó. É como se fosse um delineador, mas é marronzinho. E é mais clarinho pra sobrancelha. Do outro lado, tem essa escovinha aqui. Que eu uso pra aplicar o gel. Pra deixar a sobrancelha mais pra cima, sabe? Enfim, voltando. Aí tem esse lápis aqui mais claro. Pra linha d'água. Tem alguns lápis coloridos também, ó. Azul, rosa aqui da Frederica. Tem da Oceane com a Larissa Manoela também. Deixa eu ver se eu acho. Mas tem muita coisa, ó. Esse daqui é da Larissa Manoela. Que essa parte aqui é o lápis. Ele é retrátil. E essa outra parte aqui da bunda dele é um apontador. Ó. Esses aqui, ó, gordinhos. É pra fazer... Sarda. Aí você me pergunta, sarda azul? É, não sei. É da Chiglã, gente. É da coleção da Chiglã. Mas eu... Não, tem rosa também, ó. Só que os que eu mais uso são esses daqui, ó. Que é o marrom mais escuro e o marrom mais claro. E fica muito bom, tá? Não fica artificial, não. Aqui é a parte das esponjinhas. Que não tem muito o que falar. Eu lavei com vocês no vídeo de limpando a penteadeira. Mas elas já estão um pouco sujas, né? Porque eu já usei. E as minhas favoritas é essa daqui da Oceane. Que ela fica bem fofinha. Tem da Marissa Arte também, ó. Essa daqui. E essa da Chiglã pra aplicar pó. Que ela é um queijinho, né? E cabe certinho ali na região abaixo dos olhos. Essa segunda gaveta aqui. São as minhas paletas. Eu tenho duas gavetas de paleta. E eu vou mostrar algumas aqui pra vocês. Essas aqui, ó. Deixa eu colocar a luz aqui pra vocês verem. Eu guardo mais da Chiglã. Nessa gaveta aqui de cima. Então eu vou abrir e mostrar algumas pra vocês. Eu tenho bastante da Chiglã, gente. Porque assim que eu comecei minha parceria com eles. Eles enviavam bastante. Todas as paletas deles de coleção antiga. Eu tenho acho que a maioria. Agora eles focam mais em kit, né? Tipo kit da Dona Cadáver. Do Harry Potter. Essa daqui que linda. Tenho várias aqui da Chiglã. Essa daqui é verde. Ó. Tenho essa neon aqui bem bonita. Da K'nup. Que faz uma bagunça aqui só. E tem alguns triozinhos aqui, ó. Que não tem onde guardar. Eu deixo aqui. Da Da Pop. De blush e iluminador. Muito boa. Aí tem essa daqui da K'nup. Que é bem parecida com a da Boca Rosa. De contorno. Tá bem usadinha também. E tenho mais algumas paletas. Eu acho que tá na gaveta de baixo. E aí eu coloco tipo sombras pequenas. Que tem a embalagem pequena, sabe? Eu encaixei aqui. Olha essa aqui da Payot, gente. Essa aqui foi um recebido. Que eu fiquei encantada quando chegou. Tipo assim. Um recebido. Nada mais, nada menos da Payot. Tanto é que eu... Acho que eu usei só essa sombra aqui, ó. Que tá mexida. O resto eu tive... Eu tive dó de usar. Mais uma paleta legal pra mostrar pra vocês. Essa aqui é bem bonita. É da Louie Neve. Ó. Ela tem glitter aqui embaixo. Essa... Não, não era essa. Essa aqui, ó. Da Frida. Que eu quero mostrar pra vocês. Gente. Não sei se vocês conhecem essa paleta. Mas assim. Aqui veio simplesmente essa foto aqui da capa. Uma foto. Tá vendo que tá mexido? E aí você tinha que tipo varrer. Pra encontrar a sombra embaixo da foto. E é da Shiglan. Super criativa. As paletinhas da Shiglan são demais, ó. Essa daqui é o disco de vinil. Que são várias, né? Dá pra você trocar o disco. E aqui tem tipo batom. Tem sombra opaca, né? Sombra cintilante. Próxima gaveta. Também. É de sombra. Eu tô usando esse bastão aqui, ó. Pra dar uma clareada. Pra vocês conseguirem ver. Aqui eu deixo umas paletas maiores. Aqui atrás são todas da Oceane. Que eu tenho parceria com eles. E gosto muito das paletas deles. Essa daqui é da última linha que eles lançaram. Linha Edition. É uma paleta mais neutra. Tem essa daqui da Caterine Hill. Que a gente recebeu em evento. Tem essas paletinhas aqui que são incríveis. Essa é de iluminador e essa é de contorno. Que eu uso bastante também da Oceane. As paletas de Oceane da... Quer dizer, as paletas de contorno da Oceane são incríveis. Tem essa paletinha aqui. Que eu sempre falo pra vocês dela em vídeo. Se vocês tiverem oportunidade de comprar, comprem. Porque ela é muito boa. Eu pedi também uma de estoque e deixei lá no carro. Porque quando eu, tipo assim, tô no carro e preciso maquiar. Tem a paleta lá. Igualzinha essa daqui. Ó. Ela tem dois contornos. Dois tons de contorno. Três de blush e um de pó. Na verdade, essa daqui dá até pra usar como iluminador. Ela tá sujinha. Porque eu uso muito, tá vendo, ó. De contorno. E aí vai caindo pra cá. Pro lado e vai sujando. Ó. Tem mais uma da linha Edition aqui. Que também é lançamento. Essa daqui vale a pena mostrar que elas são bonitas, ó. Da Oceane com a Nádia Tambasco. Aí tem essa daqui da Mari... Opa. Tem essa daqui da Mari Saad, bem colorida. Da Marília Mendonça com a Oceane. Mais uma da Mari Saad. E aí tem essas aqui que são grandonas. Da Oceane. Que eu acho que tem 24 cores, ó. Essa daqui da Lyrics que é a antiga Playboy. Ela é lindíssima também. É uma paleta, assim, multifuncional, né. Tem todas as cores aqui. Tem outra aqui também colorida. E eu vou mostrar agora essas aqui, ó. Com glitter pra vocês. Essas aqui eu não uso muito porque eu gosto mais de glitter solto. Mas eu tenho algumas aqui. Ó. Essa daqui é bem bonita também, da Febella. Paleta boa e barata que eu recomendo pra vocês. Ludurana. Esses quartetinhos. São super pigmentados. E é baratinho essas paletas. Ó o que eu encontrei aqui da We Pink. Isso aqui é blush. Gente, a próxima gaveta... Ui! Quase que eu derrubo vocês. São de cílios. E aí eu tenho essa caixinha aqui. Por quê? Aqui eu guardo... Curvex. Coisas pra cílios, né. Pinça. Cílios magnéticos. E esses cílios aqui mais diferentes. Que é pra Halloween. São cílios, assim, diferenciados. Esse daqui tem, tipo, um strass com brilho. Guardo minhas pedrinhas também. Esses strass pra fazer make. Que, na verdade, são pedrarias de unha, né. Que a gente usa pra colocar na maquiagem. Segredo revelado, hein. Das blogairas. Eu tenho bastante máscara de cílios. Mas eu tô usando mais extensão ultimamente. A minha favorita, quando eu usava, era essa daqui. Que nem tem mais cílios nisso, né. Mas é essa caixinha aqui da Shiglan. Que é um cílios muito bonito. Não é o que tá aqui na embalagem. Ele já foi com Deus. Mas eu guardei a embalagem pra quando eu quiser comprar de novo, saber qual que é. E a maioria que eu tenho aqui é da Shiglan. A maioria também tá só pela misericórdia, né. Que eu já usei muitos cílios. Agora eu recorri pra extensão de cílios. Vamos de próxima gaveta. Que essa daqui eu acho que tá muito bagunçada. Essa última aqui é de skincare. No último vídeo eu falei pra vocês que eu guardo... Eu tenho uma caixinha. Só disseram lá no meu guarda-roupa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando. Aí tem cream, tem perfume, tem body splash. Tem, tipo assim, protetor solar. É tudo lá no guarda-roupa, tá? Aqui eu deixo só, tipo, coisas aleatórias de skincare. Então tem um pacotão de algodão que eu uso pra... Não pra remover a maquiagem. Porque eu gosto de usar a Kris Embalme. Mas pra limpar mesmo a pele, né. Esses algodões. Esses lenços de maquilante é pra tirar a maquiagem da mão. Que blogueira sempre tá com a mão toda suja de batom, testando o produto, né. E aqui, gente, o que eu coloco? Aqui é esfoliante. Só que aqui tem várias coisinhas, assim, dessa marca. Que eu deixei aqui também, que é de bisnaga. Então, ó. Esse é gel esfoliante. Esse daqui é gel esfoliante. Sabonete facial. Cliente de cravos, pra amolecer, né. Quando for remover cravos. Aí temos um fixador da Ruby Rose. E uma água termal. E aqui, a maioria aqui embaixo, são máscaras, tá vendo? Antiacne, de pepino. Tem esses hidratantes aqui da Better Mist. Daqui é um serum. Máscara dourada. E assim vai. Aqui são uns produtos menorzinhos, assim, ó. Tipo, radiador facial. Coisas pequenas que cabem aqui. Tem algumas máscaras redondinhas aqui atrás, ó. Escondidas. Não estão querendo aparecer. Mas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, dificilmente eu uso essas máscaras, tá? Eu uso mais, tipo, serum. Tônico. Coisas fáceis. Mas, assim, coisas de máscara, de argila. Dificilmente eu uso. Ó, uma rena pra sobrancelha aqui. Essas esponjinhas aqui facial, que eu também não uso muito. Agora eu acho mais prático. Sabe aquele sabonete que você aperta e já sai na... Numa escovinha, numa esponjinha de silicone? Acho bem mais prático. Ó, esse daqui tá até lacradinho. Como eu já estou aqui jogada no chão, eu venho pro outro lado. E vou começar de baixo pra cima. Aqui também faz parte de skincare. Mas, outros produtos. Então, aqui atrás temos algumas argilas. Aí eu tenho uma caixinha também no guarda-roupa com máscaras, assim, de saquinho, sabe? Tem várias da Oceane. Se quiserem também eu faço um vídeo, sabe? Só de skincare mostrando pra vocês. Ó, aí aqui eu tenho bastante bruma e tônico, ó. Esse aqui é tônico, água micelar e bruma. A maioria acho que é isso daí mesmo, ó. Bruma com cor. Bruma glow, na verdade, né? Esses aqui são da Superpoderes. Então, tem tipo... É um kitzinho, né? Tem astringente, esse daqui é água micelar, aí tem demaquilante. Tem várias coisinhas aqui. Próxima gaveta, quem ama batom vai surtar. Gente, três cestinhas lotadas de batom. Aqui são os meus batons em bala. Eu gosto de mostrar esse daqui, que, ó. É tão bonitinho, da Maker. E aqui é um batom em bala. E aqui tem um docinho, ó. Não de verdade, né? Tem um pudim. Aí tem o sorvete. Tem o bolo de cenoura. Muito criativo, né? Enfim, aqui são alguns batons em bala. Tem da Dylos. Tem muito da Shiglan que eu recebo. Esse daqui eu recebi a coleção inteira. Aí eu vendi, dei pras amigas, pra conhecido. E restou só esses aqui, ó. Acho que tem uns quatro dessa coleção. Mas tipo, tinha uma caixa cheinha dessa coleção aqui. E tem lápis também pra contorno de boca, ó. Que eu deixo aqui. Lápis coloridos, marrom. Enfim. Aqui são batons líquidos, mate. Tudo é mate, tá? Aqui eu tentei deixar batons mais nudes e mais escuros. Ó, esse daqui da Fantástica Fabrica de Chocolate, da Willy Wonka, né? Da Shiglan. Ele é demais. É um gloss com cor e tem cheiro de chocolate. Esse daqui é um lápis pra boca. Que deve ficar aqui. Ó, o que mais? Da Shiglan. Aí tem bastante da Max Love. E as cores bem diferentes, ó. Da Max Love. Bonito também. Desse lado de cá, eu tentei colocar batom vermelho e rosado. Mas parece a mesma coisa, né? Tá parecendo que é nude também, ó. Mas acho que esse daqui é o que mais tá lotado. O que mais tá cheio. Tem vários da Anitta. Inclusive, tem ali na minha caixa. Que eu tenho que colocar aqui da Anitta. Olha esse daqui da Shiglan. Que diferente. Com brilho. Bem bonito. Tem esse daqui de Eudora. Que é um dois em um. O que mais que tem? Da Oceane. Lip Oil. Nem era pra estar aqui. Lip Oil lá em cima. Mas enfim, ele quis estar aqui. Esse daqui também é bem bonito. Angel. Na próxima gaveta, eu coloco bastante faixinha de skincare. Que até não tá cabendo mais, ó. Faixinha. Tem essas aqui de orelhinha. Sabe? Bem bonitinho. E tem essas aqui mais simples. Que é só uma faixa mesmo. Eu não uso muito na hora que eu vou me maquiar. É mais em vídeo mesmo, né? E pra fazer skincare também. Que ela é muito boa. Aqui eu tenho algumas caixinhas de esponjinhas. Essas aqui estão novas. Eu deixo aqui pra quando aquelas lá ficarem velhas, né? Eu ir repondo. Tem várias, ó. Tudo novinho. E no fundo são óculos de sol. Tem esse aqui da Shiglan. Que é bem diferente. É mais pra vídeo e foto, né? Porque quem vai usar isso daqui, ó? Tem nem lente. É só um extraço pra dar um charme mesmo. E naquela cestinha. Que parece a cestinha que guarda o batom. São lentes, tá? Lentes coloridas. Nenhuma é de grau. É tudo de cor mesmo. Tem algumas diferentes, assim, de Halloween. Só que a maioria é com cor. Tipo azul, verde. Enfim. Tem uma caixinha aqui que eu acho legal pra mostrar pra vocês. Do Pores Vacuum. Que é tipo um negócio elétrico pra remover cravos. Você liga ele e aí ele pega uma pressão aqui nas piteiras dele. Pra remover cravos. Mas claro que, tipo assim, não remove desde a raiz, né? Remove mais superficialmente. Antes de continuar aqui o tour, deixa eu falar um trem pra vocês que eu lembrei, né? Sempre quando eu faço vídeo de penteadeira ou de tour ou arrumando a penteadeira, eu sorteio maquiagens, tá? Pras inscritas. Eu falei no outro vídeo. No outro vídeo vão ser três. E nesse vídeo vai ser mais três. Ou seja, seis inscritas. Pra participar é super fácil. Você se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram. Tira a print que você é inscrita daqui. Eu vou deixar uma tela pra vocês verem. E me mandar lá no direct falando que é inscrita. Que eu já vou colocar você no sorteio, ok? Então o sorteio vai valer pra todo esse mês de novembro. E eu vou postar. Eu sempre posto no meu feed do YouTube. Pra quem não sabe, é aqui na aba comunidade. No final, no último dia de novembro, tá? Falando quem são as três ganhadoras. E aí eu chamo, pedindo interesse e tudo mais. E vou preparar uma caixa cheia de maquiagem. Porque assim, além das maquiagens aqui da penteadeira. Tem as maquiagens do guarda-roupa. Tem as maquiagens das caixas também. Quem é inscrita aqui sabe como funciona esse negócio de caixa. Tem duas caixas cheias de maquiagem. Maquiagem pra fazer caixinha de seguidora. Maquiagem pra doar. Maquiagem pra vender. Que eu tenho um insta de desapego também. E se vocês quiserem também participar de mais sorteios assim. As minhas amigas também vão fazer um sorteio desse jeito também. E no canal delas vão ser duas ganhadoras, tá? Então se inscreve lá no canal da Jo e da Isa. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. O link vai até na descrição desse vídeo. Então mais chances de aí todo mundo ganhar. Todo mundo participar. Então bora voltar que faltam só duas gavetas. Essa daqui não tem muito o que mostrar. Que é a gaveta mais de fio, né? Gaveta assim de cabelo. Então temos secador. Temos triondas. Temos um babyliss assim. Do que caracol. Tem um babyliss normal. Tem a chapinha. Tem várias chapinhas. Tem esse trem aqui que você fecha. E o cabelo faz um cacho. Tem pente, escova. O controle do ar-condicionado. Enfim. Essa daqui é uma gaveta assim mais de negócio de cabelo. E essa última gaveta aqui, ó. Aqui atrás eu deixo de tinta. Tá vendo? Aqui é tinta líquida pra fazer produção de Halloween. Esse ano eu não fiz muito. Mas eu gosto de fazer. Ó. Tem clown líquido. Ele é muito bom. Pra quem gosta de fazer maquiagem, tipo assim, com a pele toda branca. Não usa tinta. Tipo assim, tinta líquida. Porque vai craquelar o rosto. E panqueca. Eu nunca gostei de usar panqueca. O negócio é clown líquido. Ele é um pouquinho mais caro. Mas é o único que fica uniforme. E que pigmenta bem. Aqui atrás tem mais... Isso aqui tá... Não, isso aqui tá certo. Isso daqui é cola. Que eu uso pra quando eu vou esconder a sobrancelha. Pra fazer essas makes mais artísticas. Tem alguns blushes jogados aqui. Porque são os blushes que não couberam aqui. Ó. Esse daqui é da Shiglan. Super lindo esse daqui. Esse da Frida também, ó. São sensacionais. As coisas da Shiglan, gente. Assim, pode confiar que tudo é bom. Aí tem essas torres aqui, ó. Ó, de tinta também. Que mais que tem aqui? Esse blush da Alcena é magnífico, gente. É da linha Edition que eu falei pra vocês. Que é lançamento. Ele é sensacional. Aí aqui tem o blush líquido. Essa divisória é só de blush líquido da Shiglan. Eu já recebi essa coleção, acho que umas duas vezes. A coleção inteira. Então, tipo assim, tem muito blush. Já vende vários. Já dei pra várias amigas. E ainda continua um monte aqui, ó. Ele é líquido. Ele é bem bonitinho também. Aqui são mais blushes. Só que esses daqui são em pó. Ó. Super poderes. Tem esse daqui de coraçãozinho. Tem da Shiglan também. Enfim. Ali atrás são coisas assim, tipo... Tesourinha pra cortar a sobrancelha. Tem essa massinha aqui, ó. Pra fazer make de Halloween. Inclusive, tem sangue artificial aqui, ó. Da Slug. Bem legal, né? Desparadrapo. Tem esse iluminador corporal. Que ele é sensacional. E de onde é? Da Shiglan, né, gente? Óbvio. Ele é muito bonito. Eu não vou passar aqui porque ele realmente brilha muito e faz uma sujeirada, sabe? Se eu passar aqui, até minha penteadeira vai ficar brilhando. Negocinho pra misturar base. Enfim. Coisas assim aleatórias. Apontador de lápis também. Aqui tem delineador, só que é colorido. Então, tem delineador branco. Tem delineador vermelho. Tem delineador rosa. Roxo. Esses daqui também são, só que são em creme, ó. Roxo. Rosa e o preto. Aqui são colas. Tem de tudo aqui, ó. Colas. As que eu mais uso, né? Usava quando eu colava cílios, que agora tô de extensão. É essa daqui da Macrylan transparente. E ela é prova d'água, ela é muito boa. Aí tem diluidor de maquiagem. Tem blindagem, ó. Da Miss Rose. Essa daqui era da Pop. E essa daqui é da Catherine Hill. Tem cola de glitter. Acho que é isso. Cola de glitter, cola de cílios, diluidor, fixador. Aqui são primers. Aqui sempre fica abarrotado também. Eu tive até que tirar algumas coisinhas, ó. Tem da Yamo. Tem esse daqui da Ramona, que ele é muito bom. Tem da Ruby Rose, da Oceane. Tem da Chiclan. Tem vários. Mas o que eu mais uso... Uso pouco o primer, porque eu acho que ele faz abrir muito a base, sabe? Mas o que eu mais uso é esse daqui, da Nina Secrets com Eudora. Vocês estão super vendo, né? Que o foco foi com Deus. Aqui, ó. Esse daqui da Nina Secrets. E essa última divisória fica tipo quartetinhos de contorno. Pra falar a verdade, eu poderia jogar fora isso aqui, que eu não uso. Esses daqui, ó. Esses três, não uso. Mas tá aqui. Tem de contorno. Tem esses assim de corretivos coloridos, pra camuflar. E tem isso aqui de sobrancelha, que eu também não... Ou seja, é uma divisória, né? Que eu não uso muito. Porque eu faço minha sobrancelha com a caneta, que nem eu falei pra vocês. Verdade, né? Eu podia tirar esses produtos daqui e colocar outra coisa. Enfim, minha senhora. O tour foi esse. Foi um tour rapidinho. Mas espero que vocês tenham gostado. E contem aqui se vocês gostam de vídeo de produtos de skincare, de serum, de perfume. Que eu tenho várias coisas além da penteadeira, né? Que eu posso mostrar pra vocês também. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com uma amiga. Deixa o seu like, que é super importante. Ativa o sininho. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse tour atualizado. Que tava mais que na hora, né? A gente tá fazendo um tour dessa penteadeira. E é isso, amigas. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo.